Aqui comendo milho, com uma maçã, com esse, com milho alto, tá bom, tá bom, tá bom. Boa noite. Família, vovô e Maria Fernanda. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Um beijo para todos. Amém. Grupo do JP. Bom dia. Bom dia. É bom dia ou boa noite? Boa noite. Tchau. Beijo, fui. Beijo, fui. Não vou tirar o ar. Beijo, fui.